Um conjunto de obras foram esta segunda-feira alvo de uma visita dos órgãos da comunicação social da região a convite do município de Abrantes. O Presidente da Câmara, Manuel Jorge Valamatos, deu na altura conta da forma como tem estado a decorrer as intervenções e os investimentos em causa. No centro escolar de Alvega, edifício afeto ao jardim de infância e primeiro ciclo, Manuel Jorge Valamatos referiu que a intervenção incide na reestruturação do edifício e espaços exteriores e recordou também os tempos em que ali foi professor. Aquilo que tínhamos aprovado em termos também de pontos comunitários é só esta intervenção na escola. Há aqui muitas pessoas que não têm esta percepção. Eu fui aqui professor e lembro-me bem como é que era esta escola e só olhar aqui por fora já estou a perceber bem as diferenças que aqui se notam. A castelharia, a janela, era um problema monstruoso desta escola. Não permitia conforto dos alunos. Eu percebo logo que tenho esta coisa de ter sido aqui professor e noto logo aqui um conjunto de diferenças. Mas isto tudo para vos dizer o quê? A grande intervenção era aqui. Numa fase posterior percebemos que tínhamos que intervir também neste espaço. para além dos 450 mil euros, IVAS é meio milhão de euros aqui dentro. Vamos ter que investir aqui mais cento e tal mil euros na parte exterior porque entendemos que era o momento de conseguir fazer a obra toda. Embora tivéssemos pensado fazer esta parte e depois mais tarde faríamos aqui. avançamos também para aqui e vamos ver depois se conseguimos também enquadramento financeiro para, digamos, para nos apoiar esta obra nos exteriores. Mas pronto, isto é uma questão depois nossa que iremos analisar. Quando cheguei aqui, tinha transformado isto numa sala de trabalhos monóis. Não, era trabalho monóis, não é deitei eu, não sei quem era trabalho monóis, foi não ir para uma noção comigo. Ao fim de 15 dias parguei com esta brincadeira toda fora, foi para aquela sala, coisa e voltávamos a ter aqui, quando chovi, quando chovi não, e aquilo era a terra batida e ali à frente também era a terra batida. Foi comigo, aqui, somos nós, fizemos o campo de cimento além com as tabelas de básquet e começámos aqui a fazer um campo de futebol e eu passei o primeiro período todo das aulas para ser professores de agroflorestal, ou assim, ou seja, qualquer, que era a campeonagem com os miúdos. E consegui convencer o presidente da terra batida para nos dar duas balizas aqui para o campo da terra batida e fazer campo de futebol. Claro, lá no segundo período, ou no segundo período, os miúdos já começaram a ter aqui algumas condições para fazer a equipação física, mas por isso é que eu penso bem esta escola e sei das fragilidades que ela, 30 anos depois, tinha. Tudo o que era mal na altura, continuava 30 anos depois. Obviamente que esta intervenção não tem nada a ver a história, porque não fui professor no Tramagal e vamos a intervir no Tramagal e também não fui professor no West Fácila e também vamos a intervir, e estamos a intervir no West Fácila, porque não tem nada a ver com isso, mas pronto, é para perceberem também da minha sensibilidade e da minha relação com a escola e perceber verdadeiramente as fragilidades e de que forma é que isso condiciona a aprendizagem dos miúdos. Para concluir, só quero dizer que só no terceiro período é que comecei a dar aulas de educação física aos meus alunos, dois períodos que os miúdos ficaram sem possibilidade, entretanto no ano a seguir e no ano antes, tinha dado aulas em escolas com pavilhões, com patins e com montes de bolas de basquete e racetes de ténis de mesa e, entretanto, tinha dado aulas nas músicas e no ano a seguir, aulas de Miguel da Uérea. E o pior que pode acontecer aos alunos é essa diferença, ou isso é o que eu estou a dizer, pior que pode acontecer aos alunos, não é aos professores, é aos alunos, é essa a diferença entre uns terem todas as condições para poder aprender e outros não têm nada, e os miúdos não têm companhia nisto.